Bebê, por favor, leva as minhas malas lá pra cima. Leva, ele leva. Toma, porque eu preciso carregar meu celular, preciso ligar pro meu boy. Eu não queria parecer interesseiro, a senhora acabou de chegar de viagem também, mas eu queria saber se você trouxe alguma coisa pra mim de presente. Oi, bebê. Claro que eu trouxe, bebê. Eu estive na 25 de março da China e eu trouxe presentes pra toda a família. Menos pra você, que eu não considero da família. Leva minhas malas de quando a mamãe abrir te entrega. E agora, mamãezinha? Vamos. Vem cá, esteve na China ou no Paraguai? Ai, não dá ouvidos pra ele não, sogronhoca, porque ele tem inveja, muita inveja. Ah, não se preocupe, Soraya. Eu já bloqueei minha audição pro Américo e vou bloquear o meu olfato pra você, pra não desmaiar. Bloqueado. Mamãe! Acho que foi o chulé da Soraya, hein? A impressão minha é que a dona Mina deu uma falecida de lé. Mamãe, não me deixe sol Que eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Do desfantar, mas é a minha voz Ai, que coisa linda, Cris. Eu também adoro essa cantora. Essa é a trilha sonora da minha vida, soçura. Da minha também. Toda vez que eu olho no saldo bancário, eu canto É só isso. Não tem mais jeito. É acabou. Boa sorte. Sua mão da licença. Para, para de graça. O que que é que a gente vai escrever na lápide da sua mãe? Ah, aqui jaz uma picareta. Ô, Américo. Oi, o que que você fez com a minha mãe, cara? Eu não fiz nada. Ela que tomou uma descarga elétrica E quando foi colocar o celular pra carregar ali na tomada. Na tomada que você que tinha que ter arrumado faz um tempo. Eu não, porque eu não sou eletricista. Mas é o Dona do Lar. Eu vou barrendo, eu vou barrendo, eu vou barrendo, eu vou barrendo. Se você matou a minha sogra, você vai pagar caro. Como? Ele não tem um centavo. E vai ficar feio os dentes também, porque a minha mãe acabou de sobrir esse tempo. Oi, eu não vou ficar aqui não, porque eu não tenho estômago pra ver essa cena. Cris, não. Ô, Cris, o que você mais tem é estômago, tá? Bom, eu vou pro meu quarto, que violência peste no meu chacos. Sogrinha, olha só, eu posso explicar. Ai, que fofo. Então explica, meu genrinho. É, é, genrinho? Você é meu genrinho, meu genrinho, aquele lá, 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 que fofo. É, exatamente, é. É, eu sou o seu genrinho preferido, é, o seu genrinho amado, inclusive a tua filha me ama muito, tá bom? Ótimo, meu genrinho. Ele é apaixonado, porque ele tá lá no hospital. O que que houve? Não, 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 não. Não tá fazendo mal? Não, a Bioca trabalha lá. Ah! Me diga uma coisa, eu tô um pouco confusa, eu não tô lembrando direito. Me diga um negócio, eu tenho alguma ascendência chinesa? Porque eu não me lembro nisso mesmo, mas por que eu tô com essa roupa? Eu acho que é Paraguai, é porque você tá muito falsificada. Como? Eu disse prendada. Porque você veio nesse momento agora aqui pra poder me ajudar na faxina dessa casa. Foi. Você é uma mulher muito solícita, muito colaborativa. Então eu acho que você tem que partir, porque o filho é teu. Eu tenho mais filhos. Um casal. Jura? Um casal lindo e maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas eu não acho que eu não gosto dos filhos. Olha só, o balde e a vassoura é capricha na faxina. Eu sempre quis falar essa frase. Eu tenho mais filhos.